Eu não conheço outro nome, há quem devo clamar Quando os problemas da vida vêm me assolar Eu não conheço outro nome, que possa me socorrer Quando a tristeza e a angústia vêm me abater Eu não conheço outro nome, que está pronto a me ouvir Em qualquer situação, pode me acudir Não é o nome de Paulo, Lucas, João ou Mateus É o nome doce e glorioso do Filho de Deus Nome que ressuscitou a filha de Jairo Acalmou o vento e fez o mar se aquietar Nome mais doce que o mel Enche a minha alma de luz Nome sublime e glorioso O nome de Jesus Nome mais doce que o mel Enche a minha alma de luz Nome sublime e glorioso O nome de Jesus Eu não conheço outro nome, que faz o mundo falar Faz paralítico andar com a muleta no ar Eu não conheço outro nome, que faz o surdo ouvir Faz cego ver o demônio, tremer e fugir Eu não conheço outro nome, que tenha amor maior Ao ponto de dar sua vida Numa cruz por nós Não é o nome de Buda Confúcio, Maume, Otadeu É o nome doce e glorioso do Filho de Deus Não é o nome de Paulo, Lucas, João ou Mateus É o nome doce e glorioso do Filho de Deus Nome que ressuscitou a filha de Jairo Acalmou o vento e fez o mar se aquietar Nome mais doce que o mel Enche a minha alma de luz Nome sublime e glorioso O nome de Jesus Nome mais doce que o mel Enche a minha alma de luz Nome sublime e glorioso O nome de Jesus Nome mais doce que o mel Enche a minha alma de luz Nome sublime e glorioso O nome de Jesus Louvado seja o nosso Deus para sempre Meus irmãos queridos A paz do Senhor Jesus Como sempre digo Para quem ainda não me conhece Que está chegando Neste humilde canal Eu sou irmão Que o YouTube recomende nosso canal Para mais pessoas Eu quero enviar aqui alguns abraços Para todos Para todos vocês Obrigado 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 E o nosso querido Obrigado Para vocês aí Pela preocupação Para com a saúde